Eu acho que tem um erro tático aqui, uma coisa que eu não gosto, deixa eu apagar a luz, pera aí, vou fazer direito, transparência, transparência, esqueci de apagar a luz, beleza. O Tite chegou ao estádio falando que a estratégia era ter a posse de bola, não deixar o Bolívar tanto com a bola e não fazer lançamentos longos. Aí ele montou uma linha de cinco defensores, eram três zagueiros que quando saíssem para atacar tinham que virar um 3-5-2, então você tinha Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Ortiz como três zagueiros, e aí fazia Wesley, Vitor Hugo, Igor Jesus, Gerson e Vinha. Só que como o Flamengo não conseguiu ter a bola, e aqui está o grande problema, o Tite planejou um time que conseguisse prender a bola e não conseguiu ter posse de bola. O Bolívar chegou a 61% de posse de bola no primeiro tempo e 62% no segundo tempo. Então, a transição não existia e o Flamengo, não fiz perdão da expressão, da palavra, com a bunda na parede. Então ficava o cinco aqui atrás o tempo inteiro e os três no meio campo defendendo, e não tinha transição. O Tite tentou corrigir isso fazendo o quê? Está sendo o Léo Ortiz para o meio campo. Então ele fez um 4-4-2 para defender. Foi uma parte do jogo, o segundo tempo, o primeiro tempo, terminou com o Flamengo mais equilibrado, um pouco mais de controle da bola, correndo menos riscos, embora tenha permitido chutes, por exemplo, do Salcedo da entrada da área, e o Rossi fez a defesa. Mas a chance mais clara depois do gol do Bolívar no primeiro tempo foi do Patito Rodrigues aos 25. E depois disso, o Flamengo não correu tanto risco da mudança tática com o Léo Ortiz indo para cá, o Flamengo estabilizou um pouco. Não estava bem, mas estava mais estável. Bom, no segundo tempo ele volta ainda com a linha de cinco e tenta sair para construir o jogo, claro, ele queria sair. E no momento em que ele sai, parece que está crescendo no jogo, o Igor Jesus perde a bola e no contra-ataque, o Bolívar chega com três, o Atlito Rodrigues, Francisco da Costa, Bruno Sávio e mais um, eram quatro contra três, tomou contra-ataque. O Flamengo continuava sem conseguir ter a bola. Quando teve a bola, tomou contra-ataque. Mas o erro fundamental foi ter passado muito tempo, vou pedir perdão de novo, com a bunda na parede, e aí só defendendo e dando a bola para o Bolívar. Aí é pedir para perder o jogo na altitude. Aí não se trata só de ter os reservas, passa sim por ter oito reservas. Estou de acordo. A decisão se mostrou equivocada, mas ela foi baseada nos estudos. Ter os oito reservas não é tão fundamental quanto ter uma linha de cinco que não conseguia ter a bola. Mesmo quando o Lelotis subiu um pouco para o meio campo, atenuou, mas não resolveu. Mas aí essa deficiência, você acha que a gente coloca na conta da altitude, então? Eu acho que a atuação foi ruim. Teria até bom momento, mas foi ruim. Eu acho que a decisão da linha de cinco foi errada. Eu acho que a decisão da linha de cinco, que é um time que não está acostumado a jogar com linha de cinco, eu acho a decisão de jogar com linha de cinco na defesa mais equivocada do que a decisão de levar oito reservas para dentro do campo. Muito bom. Bruno, Braz, obrigada pelas informações de bastidores e bom trabalho por aí. Obrigado pelo convite. O PVC, uma dúvida que eu tenho. Bruno Sávio e Chico da Quest são bons jogadores ou são bons jogadores na altitude? Um abraço. Eles são bons? Boa pergunta. Sabe o que eu ia falar, que eu viajei e esqueci, que eu ia falar para o Hernan? O Flamengo, quem terminou na frente na Libertadores do ano passado, o Bolívar ou o Flamengo? O Flamengo foi às quartas de final. Não, o Bolívar foi às quartas de final, o Flamengo morreu nas oitavas. Ah, é verdade. O Bolívar foi eliminado pelo Internacional nas oitavas, nas quartas de final. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final. Tem este detalhezinho. O Flamengo ontem tinha um adversário. Galileu, Galileu, eu não tinha pensado nisso. É uma boa, mas é um adversário que tem um quinto do investimento do Flamengo, mais ou menos, né? Sim, mas assim, você tem uma série de questões que estão envolvidas no jogo de futebol. O Bolívar perdeu na altitude de La Paz para três rivais brasileiros. Para o Grêmio em 83, para o Palmeiras em 2020 e para o Internacional em 2023. São as três derrotas do Bolívar em La Paz para adversários brasileiros. E no Campeonato Boliviano é um time que foi eliminado pelo Bulubu. Tem que rir, PVC. Bruno, obrigado. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Vamos falar do Palmeiras aqui? Eu acho que a gente podia colocar uma meta de 500 likes, assim, humilde, na humildade. O Palmeiras conseguiu mais uma vitória histórica, mais uma, venceu o Independiente Del Valle por 3x2, nos acréscimos, depois saiu perdendo por 2x0. Aquela altitude que o PVC já falou, mil metros menos do que La Paz, mas que não atrapalhou tanto a estratégia do Abel, hein? Mas você viu que é muito curioso, na comparação ainda, da ciência. O Abel, na coletiva, agradeceu. O Núcleo do Palmeiras, na academia, chama Núcleo de Saúde e Performance. Mas o Abel, adoro o Abel falando, agradeceu ao Núcleo de Performance. Você sabe como é que fala ONU em Portugal? Não. ONU. ONU. Porque o português fala como está escrito. Se fosse ONU, teria uma 105 flexo no O. Como não tem, eles dizem ONU, Organização das Nações Unidas. E como não tem acento em Performance, ele agradeceu ao Núcleo de Performance, agradeceu à nutricionista, agradeceu à estrutura do hotel, e, em síntese, agradeceu à Galileu Galilei, a Leila, por dar todo esse motivo, a psicóloga, ou seja, em síntese, ele agradeceu à Galileu Galilei por nos comprovar que a Terra gira em torno do Sol, e não o contrário. E a Terra não é verde, é azul. A gente tem um pedacinho da entrevista coletiva também dele, no pós-jogo, que ele explica como foi difícil escolher o time que ia jogar como titular. Vamos ouvi-lo. Com vocês, foi muito difícil para mim escolher o ONU que ia iniciar. Tive muitas dúvidas, até ontem à noite, até ontem às 9 da noite, quando me reuni com a minha comissão técnica para decidir quem ia iniciar, mas, no mesmo dia, ontem também, juntamente os jogadores, disse-lhes que para ganhar este jogo íamos precisar de todos os jogadores, e, portanto, a primeira parte, e fazendo uma análise muito específica e rápida, foi muito dura para nós, a capacidade de nos adaptarmos a este clima foi imensamente dura, 30 minutos muito, muito duros. Houve ali um momento em que o Everton caiu e nós fizemos ali um ajuste, mas o verdadeiro ajuste que fizemos foi, de facto, no intervalo. Mais uma vez, o Abel coloca os garotos, é salvo pelos garotos, faz um segundo tempo muito diferente do primeiro e faz uma virada, mais uma virada, para você. É, mas sabe o que eu acho uma coisa diferente do mais uma virada? É a quarta virada do ano. O Palmeiras virou este ano. São 23 jogos, são 23 jogos, ouviu o número de vitórias. são 23 jogos, são 4 vitórias de virada. São 14 vitórias no ano. 24 jogos, perdão, 23 jogos, 14 vitórias. Das 14 vitórias, 4 de virada. Contra Inter de Limeira, Mirassol, Liverpool do Uruguai, Independiente do Vale. A de ontem é a mais impressionante. Mas quando a gente fala mais uma vez, eu tenho uma impressão diferente. Porque no ano passado, a gente dizia que o Abel não confiava no banco e por isso só fazia substituições depois dos 35 do segundo tempo. E ontem, ele ganhou com o banco. É que hoje tem mais qualidade também, né? Você tem o Lázaro, que é qualidade, você tem o Vanderlan, que é um moleque que sempre chegou muito bem e muito confiante quando subiu, tanto que ele deixou o Jorge para trás. No primeiro treino já, o Abel falou assim, agora, esse miúdo é o segundo, depois do Piqueires. Ele falou isso no treino. No primeiro treino do Vanderlan, no titular, no principal. ele tem o Luiz Guilherme que está crescendo e ele tem o Estevam que está com cada vez mais confiança de jogar. E fora os outros jogadores que o Marcos Rocha, por exemplo, que vem do banco, às vezes, e entra, o próprio Mike. Então, assim, são jogadores que hoje o Abel tem essa confiança, mas também esses jogadores têm mais performance. O ano passado, quando os moleques eram apenas as crias que tinham acabado de subir, era até desumano fazer comparação, por exemplo, com as trocas que o Flamengo fazia. Entrava Everton Ribeiro, entrava Gabigol, entrava Rascaeta e do outro lado eram só os miúdos que tinham acabado de subir. Hoje, esses miúdos estão grandes. o Luiz Guilherme tem uma outra confiança. Continuam miúdos, mas estão estudantes. Ontem, o Hernando ficou no ponto fundamental, que a alegria, a alegria do gol do Luiz Guilherme não era a alegria da virada, era a alegria do primeiro gol do Luiz Guilherme. Você vê que acaba o jogo e ele vai tomar um trote ali, e todo mundo batendo na cabeça dele, porque era claro que tinha a alegria da virada.